Construindo novas e excelentes memórias, a partir de uma conduta mental e uma conduta corporal de atividades. Mantenha o seu pensamento em alto nível, positivo, sempre grata, sempre agradecendo a tudo que te acontece. Mesmo que você vá fazer uma atividade que você não goste muito, mas agradeça, porque você tem a condição de estar fazendo aquela atividade ou executando aquela tarefa. Então, se você puder desfrutar de uma praia, curta aquela praia. Se você puder ir ao cinema, a um shopping, se você puder desfrutar algumas horas do lado de uma pessoa que você gosta muito, ler um livro, não sei o que você gosta de fazer, mas que você procure fazer coisas que você gosta e procure ter sempre pensamentos auspiciosos, pensamentos de gratidão, pensamentos otimistas. Então, é uma atitude mental necessária, principalmente porque você está liberando memórias negativas. Então, você está abrindo espaço para que o seu subconsciente possa começar a guardar memórias boas, memórias efetivamente produtivas, memórias de prazer, memórias de gratidão, memórias de realização, memórias de conquista. Então, se você tem um sonho, quer conquistar alguma coisa, que precisa de várias etapas, e que você ache que aquilo vai ser trabalhoso, vai demorar um tempo, mas enquanto aquele tempo está transcorrendo nesse caminho, agradeça dia e noite por tudo que você está fazendo, por toda oportunidade, por todo pensamento, por qualquer coisa que esteja, de fato, te direcionando para a concretização e realização daquele teu desejo. Então, caminhe esse caminho até a concretização com pensamentos otimistas, positivos e sempre limpando as memórias do teu passado. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Transforme tudo em luz.